Pronto, fiquei adolescente, me tornei um cara, saí de casa cedo pra caralho, agora vamos viver o mundinho da adolescência. Chegava nas meninas e ouvia a minha intuição, funcionava. Porque eu falava, pô, tem que ser charmoso aqui, tem que jogar aqui, tem que encostar de vez em quando aqui, puxar esse assunto aqui, ia funcionando, funcionando, até que eu falei, pô, esse padrão de comportamento meu é funcional, vou usar a minha intuição. E isso me gerou ainda mais confiança. Se você tomar fora, 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 o que vai acontecer com você? Vai se retrair. E vai arrumar uma namorada e namorar essa mulher a vida inteira. Porque você tem uma crença de que você não consegue. Você não consegue coisa melhor. Entende o que eu quero dizer? Então, sobre o feio. Feio, eu sou feio, o que eu tenho que fazer? Você tem que ser confiante. Como que eu me torno confiante? Pegando uma é feia, velho. É isso. Você tem que... É aquilo que a gente falou de linha de base. Se você é um nota 4, vai nas 4, vai nas 3. Ah, Gui, eu queria... Foda-se, você queria, eu também queria, caralho. Eu entendi, pra ele alimentar o... A confiança dele. Tá. Então, ele chegou na menina do mesmo nível que ele. Jogou o jeito dele, escutou a intuição dele, foi charmoso, tal, tal, tal. Pô, deu certo. Pô, vamos fazer isso de novo, então. Porque dar certo é viciante, né? Deu certo, você quer fazer de novo. Aí, deu certo de novo, deu certo de novo, deu errado aqui. Não tem problema, não. Faz parte. Deu certo de novo, deu certo... Pô, vamos subir pra nota 5 agora? Aí, o cara sobe pra 5 e continua o mesmo charme. Continua o jeitão, a malemolência já foi construída. E aí, ele começa a pegar de vez em quando umas 6, 7, o cara fica gigante, véi. Entendi, ele precisa de processo de afirmação, né? Exatamente isso. E aí, a hora que ele se torna um cara que já ficou com umas gurias muito gatas, aí já é aquele cara marrentão. Já é aquele cara, foda-se. Já é aquele cara porque ele sabe que ele consegue. É, porque você traz com você o seu legado, né? Exatamente isso. É tipo o guerreiro que chega com a cabeça do leão na mão, né? É tipo assim, alguém pode falar pra você que não consegue, mas você sabe que você consegue, você conhece a sua história, né? Pensa o cara que sobreviveu à Primeira e Segunda Guerra Mundial, voltando da Segunda Guerra. Esse cara acha que nada pega ele, né? É um Deus, mano. Ele olha e fala, irmão, eu sobrevivei a duas guerras, e nada me mata, eu sou imortal. Sim. E por quê? Porque ele sobreviveu a duas guerras. Como que você vai ser confiante se você nunca colocou a sua confiança aposta paga? Como que você quer ser confiante se você nunca colocou a sua intuição aposta paga? Entendeu? Quer saber se a sua intuição funciona? Vai pro campo aberto. Testa. Testa. Entendeu? Aí você testou, funcionou? Continua. Testou, não funcionou? Troca. E aí a coisa vai mudando. Meu irmão tem uma frase muito interessante, ele fala assim, ninguém é confiante à toa. Que frase boa, hein? Ninguém é confiante à toa. Se essa pessoa é confiante, escuta ela, né? Alguma coisa essa pessoa tem pra te contar. Entendeu? Me remeteu muito, se eu não me engano, ao Troca de Elite, não sei se é o 2. Se eu não me engano, é a última cena, ou tá perto da última cena, que um cara chega pra invadir um presídio, e o cara fala que ele é um cara, tipo, mano, eu sou o líder da facção X. E aí o cara fala assim, como é que você prova que você é o líder da facção X? E o cara tá falando da outra porta, mano. Aí ele põe o olho dele naquele esquema de olho da porta e fala assim, olha dentro do meu olho aqui, vê se eu sou o líder ou se eu não sou. Caralho, que bizarro, velho. Eu não lembro dessa cena, eu sou doente nesse filme. Olha no meu olho, irmão, se eu sou ou não sou. Caralho, que massa, velho. Então é isso, confiança é embaçado, velho. Total. Porque é tipo isso, por que esse cara tem tanta confiança? Ele pode até não ser, né? Fosse. O outro cara. Mas a confiança é... Mas é exatamente isso, cara. Tipo, o que que me... O que que me... Garante que você não vai fazer isso? Irmão, olha no meu olho. Eu falei tropa de elite, mas pode ser que é naquela série Irmandade. Pode ser que é na Irmandade. É na Irmandade. É na Irmandade? Eu conheço os dois filmes de cor, velho. Pode ser que é na Irmandade. É porque o seu Jorge tá nos dois. Tá, tá. Então por isso que eu confundi. Pode ser que é na Irmandade. Mas é isso, cara. Então, a confiança é uma parada construída. Ninguém é confiante à toa, velho. Eu sou um cara confiante. Sou um cara confiante. Mas eu tenho meus níveis. A hora que eu subo pra um nível que eu nunca pisei lá, a insegurança volta. E aí eu tenho um processo mental de conversar comigo. Falar, Guilherme, olha de onde você vem. Tudo que você já viveu. Tudo que você já aguentou. Tudo que você construiu. Vambora, caralho. Mas você vê, sempre vai existir fase de insegurança, velho. Eu entendi. Mas é muito legal esse conselho que você deu. Porque assim, não tem como o jogador ser confiante se ele não joga. Ele precisa começar a ganhar nos jogos que é os jogos do nível dele pra ele se sentir confiante e ir pros próximos. Esse cara que não é confiante, mas também não joga, ele nunca vai ser, né? Nunca, nunca. Cara, é só parar pra pensar. Vamos lá. Você lembra do dia que o Cristiano Ronaldo foi apresentado pro Real Madrid? Você lembra desse dia? Não. Se você olhar o vídeo dele no camarim, ele tá mó nervosão, mano. O cara tá mó aqui, caralho. Tem um monte de gente me esperando e tal. Aí ele sobe. Ó, meio nervosão. Um, dois, três. Alá, Madrid, hein? Um, dois, alá, Madrid. Você vê o cara inseguro. Mano, você vê o cara depois de cinco Champions League, o cara anda como se ele fosse um deus na terra, mano. Porque ele ganha... O cara é uma lenda mesmo. E ele sabe que é uma lenda. Não adianta... Confiança não é uma parada que força. Não adianta você forçar, mano. Não vai rolar, entendeu? Só que você tem que construir. Onde que você constrói? No campo de batalha, mano. Não existe outra alternativa. Isso. Não existe ler meu livro e falar, meu Deus, agora minha vida já era, irmão. Não é, velho. E assim, todo mundo tem uma oportunidade de jogar, ainda que seja no seu nível, né? Por exemplo, às vezes você não pode jogar a Champions League, mas você pode jogar o futebol dos seus amigos. Perfeito. Então vai jogando o jogo que te cabe também, né? E vai te dando confiança. Cara, você chega num time... Eu lembro que o último time que eu joguei foi um time chamado Zona Norte, que era um dos melhores times de de Futset de Maringá. Os caras jogaram a Copa do Brasil, os caras foram longe. Para os meus primeiros jogos, não ia, velho. Tremia na base mesmo, minha perna pesava. Só que depois que você vai acertando um gol, acertando outro gol, fazendo umas jogadas melhores, dando mais assistência, pô, você vai... Não, sei lá, depois de um ano você entra aqui no campo, velho. Como se você fosse um assassino psicopata, entendeu? Porque você viveu aquilo, sabe? Agora, isso é confiança. Confiança é um processo em que você tem que viver ele, entendeu? Eu falo muito sobre meu livro. Se você quer comprar meu livro e não quer colocar o que está na prática, eu não preciso do teu dinheiro. Não compra. Não compra, mano. Se você acha que você vai comprar meu livro e tua vida vai se transformar só porque você comprou, desculpa, não precisa comprar. O meu livro é um livro pra você ler e praticar na hora. Ler um bagulho aqui, um insight sobre, sei lá, relacionamento com a tua família aqui, já vai na casa da tua mãe agora pra você pôr na prática, entendeu? Que você tem que viver o negócio, não saber a teoria das paradas, entendeu? Sim. E aí E aí E aí Obrigado.